Boa noite. O programa indicativo de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal deverá ser assinado nos próximos dias. Está avaliado em 43,5 milhões de euros e privilegia os setores da saúde e da educação. O assunto esteve no centro da audiência que a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades concedeu esta tarde à Embaixadora de Portugal. A assinatura do novo programa indicativo de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal esteve no centro da audiência. O PIC, o programa indicativo de cooperação entre os dois países, que nós queremos assinar muito, muito em breve e no fundo foi uma conversa normal, usual, sobre vários aspectos do relacionamento bilateral que mantive com a Senhora Ministra. O programa para o período 2012-2015 está avaliado em 43,5 milhões de euros, prioriza os setores da saúde e da educação, mas no entanto Paula Silva não avança a data concreta de sua assinatura. O PIC é um documento que já foi politicamente acordado entre os dois países e de facto falta a assinatura formal dos dois governos. Essa assinatura está prevista para muito em breve, mas não lhe posso ainda dar uma data em concreto. Relativamente ao envelope financeiro, o envelope financeiro é, como eu já disse noutras ocasiões, de 43,5 milhões de euros. Eu penso que ele demonstra também em situações de dificuldade de Portugal que o meu governo está empenhado em manter o nível de colaboração e cooperação e a parceria com São Tomé e Príncipe, sem diminuições da verbo ao ser mental afeta. E os setores mais importantes da cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe continuam a ser os setores estruturantes da educação e da saúde, também com a cooperação técnico-militar e técnico-policial a ser desenvolvida e promovida e uma importância também especial dada ao setor da justiça. A mudança do chefe da diplomacia portuguesa também foi abordada no encontro. Como sabe, Portugal tem um novo ministro dos rostrangeiros, o senhor ministro já manifestou a sua intenção e vontade de se avistar com a senhora ministra. Embaixadora de Portugal no encontro de pouco mais de meia hora com a chefe da diplomacia São Tomense. O governo São Tomense e a União Europeia estão a ajustar posições para intervir na melhoria do abastecimento de água e na agricultura. O projeto que começou a ser elaborado esta terça-feira deverá ser implementado no período 2014-2020. Uma reportagem para conferir mais adiante neste tal jornal. O Reino Unido quer ajudar São Tomé e Príncipe na segurança marítima e proteção do pescado. A vontade foi manifestada esta manhã por uma delegação britânica durante o encontro com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. A segurança marítima dos países da África Central preocupa também as autoridades internacionais. Por isso, uma delegação britânica chefiada pelo cônsul da Embaixada em Angola encontrou-se com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades para abordar em que áreas este país pode apoiar São Tomé e Príncipe. A ministra dos Negócios Estrangeiros agradeceu-nos e recebeu-nos muito bem em São Tomé e Príncipe. Tivemos discussões muito proveitosas em várias áreas de cooperação mútua. Particularmente, como é que o Reino Unido pode ajudar São Tomé e Príncipe em termos das questões de segurança marítima, incluindo segurança e proteção marítima do pescado. Segurança marítima e proteção do pescado são as áreas em que o Reino Unido detém uma grande experiência que poderá partilhar informações. A área de desenvolvimento econômico da área exclusiva marítima de São Tomé é uma área muito importante e de muito interesse para São Tomé. Mas os problemas com a segurança, que cobram o pescado ilegal, o trafico de narcóticos, de armas, de pessoas e também a pirata e a roba armada no mar. Mas é claro que os outros problemas que envolvem tráfico de armas, tráfico de drogas, a insegurança das pessoas e a pesca ilegal, todos esses crimes que se praticam aqui no Golfo da Guiné são da área do interesse e daí a vinda deles também é São Tomé. Estão a ser exploradas as áreas de cooperação para depois serem definidas as atividades a realizar neste domínio. Pouco mais de 16 mil dólares norte-americanos é quando está avaliado o projeto de promoção de práticas parentais e que está a ser implementado pela ONG Alizei em colaboração com a Unicef. No âmbito do projeto, realizou-se hoje, nas instalações da Alizei, o primeiro encontro geral de facilitadores. Este primeiro encontro geral de facilitadores do projeto C4D, promoção de práticas parentais, é o culminar de um ciclo de formação dos 12 grupos de assistência comunitária repartida pelos distritos. Esta quarta-feira, o projeto juntou nesta pequena sala da Alizei, em Água Grande, os 24 ativistas. Aqui nas suas comunidades vão desenvolver ações junto das mães, das grávidas e das mães com crianças até os 5 anos de idade. Portanto, toda essa ação visa fazer com que a mãe saiba da importância de ter uma alimentação cuidada, da vantagem para o bebê e para a família, para a mãe, da prática do alitamento materno exclusivo e, sobretudo, para ela, da mãe, da boa prática de nutrição. Segundo Adelinda Costa da Unicef, que patrocina o projeto, determinada a formação, a estes ativistas está reservada a tarefa de, nas respectivas comunidades, sensibilizar as mães para a mudança de comportamentos para o seu próprio bem e da criança. Anésio Rodrigues, da Comunidade de Santa Adelaide, pela importância da iniciativa, decidiu abraçar a causa, ciente de que contribuir para uma boa saúde da criança não é apenas tarefa exclusiva da mãe. Pois que cuidar dos filhos engloba as duas pessoas, o pai e a mãe. Por quê? Porque a mãe, durante a gravidez, precisa de muita assistência do pai. E na introdução do alimento, também precisa de muito mais assistência do pai. E, sobretudo, no momento do parto, também precisa do cuidado muito exclusivo do pai, assim também como da família em geral. Porque os costumes e os hábitos, até mesmo a linguagem, variam de comunidade para comunidade. Daí a importância desta formação para os futuros facilitadores, como referiu a responsável pelo projeto. De forma a que sejam aqui as comunidades, as mães, os cuidadores, porque às vezes até são os filhos mais velhos, ou a avó, possam encontrar na comunidade alguém que lhes possa responder às dúvidas. E um membro que lhes, de alguma forma, é familiar e lhes pode, facilmente, na linguagem que eles conhecem do dia a dia, transmitir esses conhecimentos. Até mesmo porque, de comunidade para comunidade, os produtos não são iguais. Por isso, uma formação nunca pode ser geral o suficiente para chegar a cada comunidade. Aqui aprendem os fundamentos, todos os conceitos que são comuns a todas as comunidades e ao país em São Tomé, e daqui depois levam e especificam consoante a comunidade onde habitam e onde irão fazer realizar as sensibilizações nos próximos meses. Orçado em cerca de 16 mil e 500 dólares, o projeto C4D Promoção de Práticas Parentais iniciou-se em julho deste ano e está a ser levado a cabo pela ONG Alizeia em colaboração com a Unicef, visando a melhoria da alimentação nos primeiros mil dias de vida das crianças, através de atividades direcionadas às mães, pais e educadores nos distritos de Lubata, Mesoche e Caué. Bom senso e diálogo é o que o Ministro da Educação, Cultura e Formação apela à classe docente nacional. Em causa está o novo pré-aviso de greve do Simples Step submetido ao Governo. Neste momento, nós temos sobre a mesa um pré-aviso de greve, em que nos dão uma semana, portanto, para continuarmos a negociar, nós já tivemos vários encontros com o sindicato dos professores e educadores. Praticamente, nós conseguimos ultrapassar, eram cerca de seis pontos, nós conseguimos ultrapassar os pontos todos, mas há ainda um ponto que constitui, digamos assim, o pomo de discórdia, que há ainda desentendimento, que é relativamente à possibilidade de implementação do estatuto da carreira, de uma carreira profissional e, ao mesmo tempo, eles exigem que haja aumento salarial. E nós estamos a dizer que o orçamento geral do Estado, portanto, não comporta esse tremendo esforço financeiro que se está a exigir, porque só para a implementação do estatuto da carreira, nós precisaríamos de 18 mil milhões, o equivalente a um milhão de dólares. E o que nós estamos a dizer é que, portanto, isto pode ser feito, portanto, este ano, a aplicação, a implementação do estatuto de forma faseada, portanto, este ano, e, no próximo ano, nós vermos as questões atinentes ao aumento. Portanto, este é ainda o ponto de desentendimento, mas ainda esta semana nós teremos, portanto, mais uma ronda de negociações, porque, portanto, eu quero chamar a responsabilidade, ao bom senso. Nós precisamos, de facto, de alguma tranquilidade para podermos, enfim, continuar a trabalhar, sobretudo, ao nível da qualidade da educação, da eficiência, ao nível da gestão do sistema. E eu quero pedir, de facto, bom senso e responsabilidade. Nós estamos perfeitamente sensíveis e sensibilizados para a causa do professor. Eu próprio sou professor de formação e estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, é preciso alguma razoabilidade, no sentido de nós podermos fazer aquilo que é possível fazer. Enfim, mas estamos empenhados e esperemos que o bom senso impere. É preciso responsabilizar aqueles que não cumprem com rigor os compromissos, disse o ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, quando deparou com obras mal executadas em Lembá. Foi durante a visita às infraestruturas escolares do distrito. Foi como se fosse uma visita de prospeção às infraestruturas educativas em Lembá. Jorge Bom Jesus quis ver de perto, com o início do ano letivo, as reais condições do ensino em Lembá. Arrancamos o ano letivo, nem tudo está perfeito relativamente aos professores, à própria rede física, há muita coisa a ser reabilitada e nós quisemos vir para o terreno e constatarmos em loco e vermos aquilo que nós podemos, de facto, resolver paulatinamente, tanto com os parques recursos que nós temos, a curto, médio e longo prazo. Esta é a antiga escola de campo, onde funciona atualmente a escola formal de ensino pré-escolar com mais de 32 crianças e o ensino secundário com mais de 134 alunos. Dada a caducidade deste edifício, as condições não são tão desejáveis para os seus utentes. Com o projeto em vista para a construção de uma nova escola secundária no local, o ministro da Educação considera. Neste momento, está sob a minha mesa a reflexão no sentido de tirarmos partido do património, para preservarmos o património, reabilitarmos o edifício e podermos, enfim, alojar aqui a pré-escolar, que já existe, o ensino básico, portanto, primeiro e segundo ciclo e, sobretudo, o ensino técnico-profissional. Portanto, neste momento, nós estamos a desenvolver o ensino técnico-profissional ao nível do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário. Para não termos que voltar a construir e continuar, digamos, ao invés de ocuparmos o espaço com o horto escolar, desenvolver a agricultura, portanto, criar esses hábitos saudáveis, enfim, termos que voltar a construir de novo. Acho que, portanto, e então nós veremos depois, na hora própria, com o ministro da Agricultura e outras entidades, portanto, e com o governo de forma geral, no sentido de nós articularmos ideias e vermos aquilo que, portanto, o melhor investimento a ser feito aqui. Mas eu ainda continuo a acreditar que investir na educação, rentabilizar esse espaço e até na dimensão da cultura, porque seria preservar o património histórico ou cultural, o património das roças. Construído há pouco mais de três anos, no quadro do projeto Fast Track, esta escola situada no bairro de Rosema, na cidade de Neves, já constitui perigo iminente. Neste momento, transitoriamente, nós tivemos que voltar, cair novamente no regime triplo, isto porque uma escola que foi construída, portanto, há menos de dois anos, já apresenta fissuras e, inclusivamente, houve queda do teto. Portanto, é uma empresa, portanto, é uma obra construída pela empresa Bossana, portanto, nós vamos ter que pedir responsabilidade, porque não é possível que uma obra com menos de três anos já esteja, portanto, a exigir destruição. Portanto, é uma obra que nós temos na cidade de Neves, quase vis-à-vis à antiga escola primária, ao lado do campo de futebol. Portanto, ela ruiu, está a ruir e há responsabilidades a serem exigidas aos construtores, à fiscalização, porque não é possível. Nós, da educação, não entendemos muito de construção. Nós estamos mais é na sala de aula, na pedagogia e na didática. Há outras pessoas e outros ministérios que têm que fazer a sua parte e eu acho que há responsabilidade a ser a sacar das empresas. São quatro salas de aulas da primeira quarta classe que albergava cerca de 300 crianças. Os resultados do quarto recenseamento geral da população e da habitação foram apresentados hoje. A cerimónia que decorreu no Hotel Praia foi presidida pelo ministro do Plano e Finanças. Com engajamento no combate à pobreza e o incentivo à criação de riqueza, o recenseamento geral da população e da habitação constitui uma variável incontornável, ou seja, uma ferramenta determinante para a materialização dos objetivos fixados em qualquer programa de desenvolvimento nacional. A informação estatística é, pois, sem qualquer margem de dúvida, essencial para a formulação e avaliação das políticas públicas de desenvolvimento e para boa governação. Sem esta informação, que se almeja fiável, oportuna, organizada e credível, os decisores políticos, gestores e demais agentes econômicos e sociais ver-se-iam impedidos de realizar as suas tarefas e prosseguir os seus objetivos de forma eficiente e eficaz. Daí a importância do quarto recenseamento geral da população e da habitação, cujos resultados foram apresentados esta quarta-feira oficialmente no Hotel Praia e que permitiu-nos saber quanto somos, como somos, como vivemos e onde habitamos. A população passou de 137 mil para 187 mil habitantes, uma taxa de crescimento de 2,45%, cresceu bastante em relação ao recenseamento passado e nós temos essa consciência de que, de facto, pela pressão que nós sentimos, água grande e pela construção que nós vivemos mesmo sem o número, nós sabemos que essa população cresceu bastante. Nós temos a mulher que toda a gente quer ouvir 50,3% e o homem 49,7%, que a diferença não é grande. Resumidamente, como é que vivemos? As coisas melhoraram bastante. Em relação ao recenseamento passado, houve uma melhoria significativa. Há mais pessoas a consumir energia elétrica, acesso à água a quase toda a gente, o saneamento ainda continua a ser um problema, embora tenha aumentado um bocado, mas ainda é um problema. A partir destas informações, o governo consegue identificar áreas prioritárias de investimento nos domínios da saúde, da educação, da habitação, saneamento básico, transporte, energia, programas de assistência à infância e à velhice e, bem assim, selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e desenvolvimento social. No que respeita à iniciativa privada, estes dados fornecem parâmetros para as decisões de investimento do setor privado, como sejam a seleção de locais para a instalação de fábricas, creches, estabelecimentos comerciais, restaurantes, entre outros. O quarto recenseamento geral da população e da habitação foi realizado de 13 de maio a 22 de junho do ano passado, com a utilização de meios tecnológicos avançados que permitiram com sucesso a cartografia digital. O ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural esteve hoje na roça Diogo Vaz. As recentes reivindicações dos moradores estiveram na base da visita de trabalho do ministro António Dias. Dois meses depois da barricada que causou tumulto na empresa Diogo Vaz, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, António Dias, foi ao encontro dos moradores. A situação socioeconômica, energia elétrica e um espaço para erguer novas construções são, dentre outras, reivindicações dos moradores. Há jovens aqui, que nasceu aqui, só por vias foi a vida militar e veio, não se deu roça. Só por essa via, eu sou um deles. Só por essa via, foi a vida militar e voltou, não me deu roça. Tá bom, a nossa crítica é isso. Nós queremos o melhor. Hoje, senhor ministro, é pena a nos ver nesse sofrimento. O dor que eu tenho não é só por mim, é por todos os moradores. Senhor ministro, seis horas na cama, acabam de dizer doido. É doido, senhor ministro. Se vamos esperar até quando os homens em maio vão vir, nem hoje nem amanhã. Como o senhor ministro acabou de dizer, os homens têm que ir para lá, mas nem hoje nem amanhã, senhor ministro. Qual é, não está brincando, não? A gente está a escutar, senhor ministro, não me dá vontade até de chorar. Pesa a situação, senhor ministro. Depois de ouvir e refletir com os moradores sobre estas preocupações, o ministro, junto a alguns residentes da empresa, visitaram o local previsto para novas construções. A ideia da nossa visita foi principalmente auscultar as pessoas, não é? Em promenor, conhecer os problemas mais de perto. E trouxemos algumas ideias de soluções, relativamente às questões ligadas à energia, à água, e o saneamento de meio, e a questão ligada à área para expansão, para construção de casas. Essas questões eram já conhecidas por nós. Nós fizemos algumas marchas junto da EMAI. Teve focado na empresa de Oguvaz uma equipa técnica que teve a oportunidade de fazer o levantamento da situação. Pelo que nós sabemos, a empresa EMAI, a direção geral da empresa EMAI, tem estado a criar condições para que o gerador seja posto no país. Provavelmente, nos próximos tempos, eu não sei o timing com rigor, mas pelo que sei, até o fim do ano, é bem possível que o gerador já, as pessoas já tenham acesso à energia elétrica. E, relativamente à questão ligada à área de expansão, como nós estamos aqui a ver, já se identificou, em princípio, uma área. A área é essa que, posteriormente, virá uma equipa técnica do Ministério da Agricultura, fazer o levantamento da área, delimitar a área. E, depois disto, estamos convencidos que, uma vez luteada a terra, as áreas, as pessoas já poderão reconstruir as suas casas. Segundo os habitantes, este encontro com António Dias trouxe alento e nova luz à comunidade. Ficamos um pouco satisfeitos porque o senhor ministro praticamente nos deixou com uma esperança, uma luz verde. O que concerne a energia, que é o primeiro fator, citou-se que está na tutela da EMAI e nós vamos ficar à espera até quando acontecer, porque cada coisa tem o seu momento próprio que aconteça. E, concernente também ao espaço citado para a construção de casa, nós estamos cá presentes no recinto, no local onde foi indicado o espaço. Vai, primeiramente, citar aos jovens que mais precisarem e o espaço é tão grande, é um espaço óbvio para a construção. E terá também espaço para os futuros jovens que crescerem, porque nós sabemos que na nossa comunidade as pessoas estão a crescer. É um importante ideal que o senhor ministro deixou conosco. Nós também aqui fazemos parte da associação. Vamos aconselhar a massa juvenil para que haja respeito e que não haja também o trame de drobo em deovás. Faremos tudo possível para tentarmos organizar e sermos sociais pacíficos e patrióticos com o Estado. Da nossa parte da Turquia local, como o poder local mais próximo do governo central, iremos, dentro de poucos tempos, fazer o acompanhamento ao Ministério da Agricultura para que tudo o que foi dito seja real. Os moradores continuam firmes na sua posição de que a SODIAP é a principal responsável pela situação em que Diogo Vaz está mergulhada. Entretanto, o ministro avançou que há uma comissão que está a efetuar um estudo para traçar novo rumo para a empresa. O desportivo 6 de setembro foi suspenso por um período de seis anos. Uma decisão saída da última deliberação da Comissão de Disciplina da Federação São Tomense de Futebol relativamente aos acontecimentos ocorridos durante o jogo entre a equipa militar e o Trindade disputado no passado dia 1 de setembro no centro de estágio. Com a mão pesada, a Comissão de Disciplina da Federação São Tomense de Futebol caiu sobre o desportivo de 6 de setembro como consequência dos acontecimentos registrados durante o jogo entre a equipa militar e o Trindade Futebol Clube disputado no passado dia 1 de setembro na relva sintética do centro de estágio referente à 16ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Recordando que nos minutos finais da partida, quando o Trindade vencia por 1-0 e na sequência da mostragem do cartão amarelo a um dos jogadores de 6 de setembro, alguns dos jogadores, incluindo o treinador adjunto da equipa militar, partiram para agressão à equipa de arbitragem. Analisado os fotos constantes dos relatórios dos árbitros, do delegado ao jogo e de outros documentos constantes dos autos e à luz da prática do futebol saudável, alicerçada no fair play, exigido pelas normas desportivas internacionais, a Comissão de Disciplina da Federação São Tomense do Futebol, na sua deliberação nº 44-2013, a qual a TVS teve acesso, decidiu punir o esportivo de 6 de setembro na pena de suspensão por um período de seis anos e tendo proposto à Assembleia Geral a irradiação do referido clube. Mão pesada também para o contradiador adjunto Nilton Pavão e para os jogadores Jackson Paqueta, Dérito Matos, Gilmar Lima, Domingos Batista e Adilson Fernandes, todos irradiados das provas oficiais da Federação São Tomense do Futebol. Também sobre a equipa 6 de setembro e a alteradora adjunta e jogadores visados recaíram punições em pagamentos de multas, a Federação São Tomense do Futebol e a equipa da arbitragem agredida e a equipa do Trindade do Futebol Clube foram atribuídos três pontos na tabela classificativa. Importa referir que a direcção do desportivo 6 de setembro, à luz destes acontecimentos, considerou de ato condenável e repudiável a atitude dos jogadores implicados e decidiu no comunicado datado de 9 de setembro suspender na altura a participação do clube no campeonato que ora se afindou. E com esta notícia colocamos ponto final a esta edição informativa. Gratos pela atenção dispensada e continuação de Boa Noite.